Medonha! Dá pra fazer ao vivo no YouTube? Sabia não? Dá! Dá! Claro que sim! Deixa eu ver com o negócio! É, do mesmo jeito do meu! Quantas pessoas já aí? Fala aí! Zero! Pelo YouTube dá pra entrar ao vivo? Dá! É igualzinho! Não, mas eu só... Eu só sabia que era pelo computador! Ah, pro celular também, meu filho! Celular no computador, mano! Você joga do celular... Você filma através do celular... E joga no computador, mano! Quantos? Mil! Não, no YouTube... Quanto é sério? Mil! Uma! Uma só! Uma pessoa! Quando ele quiser mil, é só uma! Vai particular! Vai particular pra você, meu filho! Ai, quer dizer que se eu quiser entrar no meu YouTube aqui... Pode no celular, ô Zé! Eu daqui um dia vou fazer minuto! Você nem viu lá, né? Senhoras e senhores! Vamos começar o show agora! O show! O show! Estamos aqui ao vivo aqui no meu canal no YouTube! Para mais de 14 mil pessoas! E aí, quer ver? Então vamos começar o show bem feliz! Vamos começar através de mim, velho! E bem animado... Ei, tu viu lá, ô... Ei, Zé! Ei, Zé! Você viu lá, Zé? O YouTube que eu montei para mim? Eu gravei e coloquei lá... Zé nem viu, ó! É um escandal do terror, senão do humor! Quer ver? Vamos lançar o corpo ali por dentro! Olha o corpo! Esse aqui... Olha só o número do telefone! É arriscado! Esse é o mesmo código! Mas vamos ver se vai dar certo! Está tudo bem! Nove, oito, oito, sete, quatro... É o mesmo! É o mesmo! É o mesmo! Aí vamos ver se vai dar tudo certo! Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo! Que para sempre seja louvado! Estamos aqui na... Ei! Na beira-mar! Balançar o corpo aqui por dentro! Se caso errar, não leve a mal! O erro é humano, mas também pode ser fatal! Criança, nem pensar em fazer isso em casa! Deixa para mim que eu sou um profissional! Hoje, vai ser eu e esse boneco que vocês estão vendo! A moça disse, ô boneco feio! Meu amigo, mas o mais importante é que esse boneco lhe é ensinado! É o Lulu! É o Lulu! Tudo que eu mandar ele fazer, hoje ele faz! Ele vai dançar! Ele vai sapatear! Ele vai levitar! E ele vai dar um show nessa noite de sexta! Isso! Vamos conversar mais um pouquinho para lá! Porque eu estou na live aqui e está vazando o áudio de vocês dois! Isso! Aí eu vou soltar a serpente que está dentro dessa bolsa! Eu pedi o Flames para botar as coisas para fora! Ele botou dois sacos! Deixou o chicote dentro! Deixou tudo! Esse é o jeito que está bom! Quer ver? Mas vamos ver se vai dar certo! Presta atenção! Quer ver? Que eu trabalho também com cobra! Ou seja, com animal no meio da rua! Quer ver? Ó! Esse boneco! Ele é tão ensinado! Porque quando eu... Que hora é essa? Que hora é essa aí, por gentileza? Oito horas? São oito e meia! Oito horas e trinta minutos nós estamos começando! Quer ver? Olha que hora que a gente está começando o show hoje! Oito horas e trinta minutos! Quer ver? O bom é a história! Porque a pressa! Porque a pressa! Ela é inimiga da nossa própria perfeição! O bom é a história! Ó! Vou colocar aqui esse saco! Rapaz! Que saco é esse? Isso aqui é o saco mágico! É a cartola mágica! Deste saco velho! Eu tiro o bicho! Eu tiro os animais! Vamos ver se vai dar certo hoje! Amor! E sim que bicho vai sair de mim nesse saco! Ó! Dentro da bolsa tem uma cobra! Ou seja, uma serpente! Dentro dessas cartolas mágicas! Vai sair uns bicho! Vai sair naquela verde! Vai sair um pequeno coelho! Que é ensinado! E é bem domesticado! Quer ver? Vamos ver se vai dar certo hoje! A bolsa descula logo! Se lasca logo! Não! Tem que ter calma! A pressa! Ela é inimiga da nossa própria perfeição! Quer ver? Eu trabalho com cobra! Tenho o maior orgulho de trabalhar assim com cobra no meio da rua! Não vou mentir para vocês! Ó! Ó o tamanho da cobra patão! Vou soltar! Ó! Agora eu vou mandar o boneco andar! Olha como ele atende! Tá vendo ele andando? E ele... Ele zapateando! O interessante é que esse boneco... Eu estou indo agora... Com o novo programa do Faustão! Que é o Dom Migão! Não tem mais o Dom Migão! Eu também! É só o nome do programa é Dom Migão! Eu também! Eu estou ensaiando para ir para o Dom Migão! Eu também! Agora com o Luciano Roque! O nosso... Que ia ser candidato... A presidente do Brasil! Ele desistiu! Porque ele disse que ia perder! Olha! Agora é o seguinte! Esse boneco ele vai caminhar! Ele vai sapatear! Eu vou colocar a cobra no pescoço! E vou mandar o polegar... O marquinho começar! Quer ver? Vai! Vai matar o cão! Olha! Vamos ver se vai dar certo agora! É perigoso! É arriscado! Tá certo? Teve aí... A campanha política né? Essa cobra aí é de viado né? De viado se fosse sua patrão! Aqui não tem nada a ver com viado! Tá certo? E eu graças a Deus não tenho preconceito! Tenho três irmãos gay! E duas irmãs minhas... É... É lésbica né? Isso! E eu sou o único homem lá de casa! Único homem! Isso! Estamos ao vivo aqui viu! Isso! Que gosta de homem! Ei! Olha! Olha o boneco aí para não pegar no padrão! Tá certo? Isso! Vamos ver se vai dar certo agora! Estamos ao vivo aqui! Deixa eu mostrar o lugar com a boca para o pessoal! Deixa eu ver se a sua cobra é pequena! Isso! É maior do que a sua e muito! Olha! Olha o tamanho dessa bicha! Eu coloquei o nome dessa cobra de Tereza! Mas por... Espera! Calma aí patrão! É o único boneco que já se assustou! Esse boneco ele... Ele sente o cheiro de viado patrão! O seu cheiro... Eu não sei se é ele ou o senhor! Porque quando os dois se aproximam o boneco sentiu o cheiro! Tá certo? Esse boneco ele tem um detector de baitola! É! Olha! Ele já sentiu o cheiro! Olha! Mostra aqui a cobra para o pessoal da internet! Olha! Olha ela toda enrolada! Olha! Olha a bichona! Porra! Isso! Olha o rabo da bicha! Deixa eu botar o rabo da cobra! Olha! Olha senhora! Olha como é que eu trabalho! Espera! Calma! Olha senhora! Olha o tamanho dessa cobra! Isso! Grande e grossa! Olha! Grande morrista! Radialista! Zé das sapiocas! Isso! Olha a cobra! Isso! Agora cuidado com os trombadinhas! Que agora eles estão andando de bicicleta e de patinhos! Descante! Descante! Ah é! Mudou a modalidade! Opa! Olha! Olha! É brincadeira com esses três garotas aí! Tá certo senhora? Esses três! Só pega celular! Só pega celular! Ah ladrão! Isso! Olha! O boneco Caminho! Vocês estão vendo aí então? Agora! Eu vou botar a cobra no pescoço! E vou arriscar minha vida aqui por dentro! No meio de 17 anos de faca! Eu! E essa cobra! A moça correndo com medo da cobra! Quer ver? Agora o boneco ele vai levitar trinta centímetros! E ele vai adivinhar! Um homem! Que não gosta mais de mulher! Ou seja! O baitola! Com todo respeito! Que eu não tenho preconceito nenhum! Porque eu já fui viado! Durante quatro anos! O rapaz disse! Aí eu parei com esse negócio de viadais! O rapaz disse! Existe aí viado! Existe sim! Que eu parei! Olha! Quer ver? Esse garoto de camiseta amarela! Como é teu nome? Hã? Me ajuda aqui Juninho! Por um minuto! Ok! Gosta de dinheiro? Mãe! Eita! Pior do que tua mãe! Isso! Fecha as perninhas Juninho! Fecha! É uma criança! Olha a senhora! Como é que ele bota a cobra no pescoço dele! Tira a mãozinha na piroca! Isso! Tu é de onde Juninho? É daqui de Fortaleza! Não é isso? Pronto! Fecha as pernas! Não tem amê! Tá certo? Gosta de mágica! Pronto! Eu vou fazer tu sumir! Tá certo? Isso! Vai! Vai! Não tem amê! Olha como é! Bala! Eu pensei que era bala perdida! Aqui não tem bala perdida não! Bala tem lá no shopping guatemente! Isso! Olha! O boneco agora vai dar um jogo! Presta atenção! Bruno! Bruno! Juninho! Juninho! Escolhe! Escolhe algum dos cinco... Cinco sacos! Que a cobra vem para... O saco... O saco vermelho! Vamos ver se esse garoto... Ó! Vou acionar aqui ó! Ó Juninho ó! Uma... Duas... E três! Dá uma enrolar de vez! Tá goando né? Isso! Olha Juninho! Diga assim as palavras mágicas para a cobra sair sozinha agora! Diga assim! Sairait! Sairait! Fale só mais alto! Sairait! Sairait! Cobraraite! Cobraraite! Que tem na bolsaite! Que tem na bolsaite! Que tem na bolsaite! O galão! O galão! Vou já pular! Agora o cemitério fecha oito horas! O churratar se atrasa! 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 Morrer para lá a derrota! Olha! E nem bunda tem! O churratar! Ele é bem novinho né? Ele é bem novinho? É! Estava nasciando desde agora viu não? Minha amiga já está caindo! Se despedindo da terra! Ó! Juninho! Olha o tamanho dessa cobra! Onde que eu curti? Está mentindo! Está vendo ela aí? Não é maior do que a do teu pai? Você olhou para a mãe e a mãe disse é meu filho! O papai peça um pintinho! Um pintinho amarelinho! Olha! Olha! Juninho! Não tenha medo da vida! A vida não tenha medo de você! Gostei desse menino! E o pai trabalha de que? Graficante né? Dá dinheiro viu? Não é que vai! Isso! Não tenha medo não! Isso! Aponte para a cobra! Ajeita a piroquinha! Isso! Viu? Cadê a piroca? Isso! Já está endurecendo! Isso! Não tenha medo não! Isso! E assim cobrarai-te! Cobrarai-te! Sairai-te! Sairai-te! E entrarai-te! Sairai-te! No buracai-te! De o sacamba! Do scarCAI-te! Do buracai-te! No Portugal! Seu corvai-te! Manjarai-te! O nosso trocai-te! O nosso trocai-te! White-site! De frisolofri-te! White-site! De frisolofri-te! Fisio-lefitocoloso! 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 Sairi-te! Cobrarai-te! Entrarai-te! Curacai-te! Seu corvai-te! do manjarai-te! heelsoi-te! Sairai-te! Segue o fogo, Mojarate, corte o pai. O que enrolou foi tudo. Eu fiz de tudo para enrolar, mas não nem para falar as coisas, é. Olha, um saco vermelho. Agora, é, é, é. Boninho, vai dar certo. Tu está estudando? Não, ainda não. Ainda não, por causa da pandemia, não é? O pai disse, tu está, não é? Não mentindo. O pai traficante, o meu senhor já é ruim. Que isso? É brincadeira. O cidadão aí, eu conheço ele. Lá do pezinho, né irmão? Que isso? Vou fazer um show de estar lá dentro. Isso aqui é água, não é da Azulina não. Ei? Bota fogo. Não, não é bota fogo na tela, eu sou básico. Ô putaria, pessoal. Olha a putaria, ó. E sejam todos bem-vindos à Fortaleza. Nem ouro e nem prata. Para não atrapalhar a passagem do pedestre, que nós temos autorização para ficar nesse local, que isso aqui é show, é cultura, que aqui em Fortaleza, graças a Deus, está liberado o show, até 400 pessoas em pé, 600 por cima da outra. Fecha para mim, tem a marquinha d'água. Todo mundo por igual, tem a marca d'água para nós fazer. Eu estou bem feliz com a animática. Estamos aqui ao vivo, está certo? Nas três redes sociais. TikTok, Instagram e no meu canal no YouTube. Quantas pessoas aí no meu canal? No teu canal? Isso. Dez mil. Dez mil pessoas ao vivo? Hum hum. Ausentes. Ausentes? A porra é essa mesmo? Não é, irmão. Olha, o pessoal aqui desse lado, o rapazinho, pode soltar aí a palmeira. Não cai não, solta a peróba também. Pronto. Vai. Esse senhor de bicicleta tem um jeitinho. Jeitinho de uma pessoa boa, senhora. Isso. Fecha aqui, irmãozinho. Esse cabelinho não engana mais nem a mãe dele. Isso. Pronto. Aqui o bicho é branco, parece que ela era preso. Isso. Pronto. Agora ficou melhor. Não, vou fazer melhor. Os homens que gostam de mulher e a mulher que gosta de homens, põem os dois pés pra viado e sapatão ficar atrás. Não, sapatão pode vir também aos jeitinhos, sem preconceito. Vem aí, irmãozinho, senhor de verde aí, venha, sem preconceito. Também fui viado, eu sei o que é isso. É brincadeira, é brincadeira. O pessoal fica dizendo, não, Bolsonaro, quando ganhar, vai mandar matar os jeitinhos. É mentira. Tá aqui o cidadão que tá vivo até hoje, né irmão? Mas eu mesmo numa feira eu tô, eu não tava na manifestação, não, né? O funcionário tava na rua, eu tava falou pra amuseado. Eu não saí nem pra casa, não sai pra casa, era mó viola da noite. O que foi foi que тем PowerPoint Friday, Xi? O senhor também foi? Sei que o pessoal gosta da putaria. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo e na hora da minha morte. Amém. Não te preocupare, vai dar tudo certo agora, tá certo? Olha como é que eu faço com a criança, qual é a tua idade Juninho? Island? 11 anos, não cresce mais não, é filho de pobre Isso, olha o tamanho dele com 11 anos Ah, peguei aqui duas folhas de jornal Olha como eu sou ligeiro Olha como eu sou rápido Olha como as minhas mãos é mais rápido Do que a vista dos senhores, quer ver? Esse rapazinho de máscara, segura aqui pra mim por gentileza Aqui desse lado, vem salsicha Isso, comenta o nome, irmão Felipe, gostei de Felipe Tem três passos pra frente Vou chamar de fé, tá certo? Que é de fé de Felipe Deixa as perninhas, fefe É de onde? Rio de Janeiro Graças a Deus Trouxe alguma coisa do Rio de Janeiro pra nós? Uma alguma coisa, se lembrar Do Rio, pra nós? A gente do Rio de Janeiro Pro Ceará vai entrar no Rio Isso Vamos fazer o seguinte Vai lá pra perto do seu pai, já já o lixão Deixa eu encerrar a coelha, eu te chamo já, quer ver? Irmão, não tenha medo da vida Vai dar tudo certo agora, em nome de Jesus Felipe Fecha as perninhas, fecha Fecha as pernas, Felipe Ah, é campota, não fechou não Eu pedindo pro pobre fechar Não fechou nunca, meu irmão Lá e vai As perninhas cabem em bunda Eu fico imaginando o caneco, né Felipe? Menino Por isso que eu rapo a minha Diz que rapa as pernas é baitola Isso Deixa eu andar raspando também Ei, a pombinha Ei, vou transformar a Felipe Duas folhas de jornal Em um casal de pombo Tá certo, Fefé? Vai ser uma pombinha e um pombão Uma rolinha com um rolão Tá certo? Não tem medo não Tem mais pomba não Ei Ai, Felipe 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 Meu rico é que eu começo pela pombinha fêmea que tá na sua mão Ou pela pomona macho que tá na minha mão? que é louco entendi como é que chama viado lá no Rio Felipe? é viado mesmo? aqui ninguém chama não, vocês vêm sozinhos mesmo seja bem vindo o pessoal gosta da putaria mas seja bem vindo, aqui se eu não brincar meu irmão, fizeram que for certo, não tem graça né Felipe? isso, aqui está quantos dias em Fortaleza de férias? seis dias, graças a Deus já foi assaltado ainda não, é porque é o seguinte é que um ladrão respeita o outro, tá certo? atenção do Rio é na respeito é brincadeira segure no pezinho dos pombos, Felipe casado, namorando solteiro, gosta de homem de mulher de mulher, falou tão assim de mulher é a dúvida, né? olha lá em Brasília que o Bolsonaro vai tirar a tua dúvida ó, vou baixar aqui, ajeita só a piroquinha isso não é mais a família, está sozinho cadê a família do Fefé? ali o pai e a mãe? uma coisa boa seja bem vindo patrão roubaram o seu cabelo, foi no Rio ou foi aqui? na chegada na chegada, o povo fala terra cabelo, estão roubando o aeroporto aqui ei, mas está certo, Felipe? olhando para o seu pai, você vai logo se despedindo dos seus cabelos viu, meu filho? não vai se despedindo que o futuro vai ficar careca também mas sabe o que é bom para a careca, Felipe? um chá, chapéu, cobre tudo ou se não, deixa a sobrancelha crescer e pretinha para trás nem se não presta não sabe o que é que o senhor faz? passe merda na careca, merda merda é bom já viu o cabelo da puta cair? cai nunca abre a mãozinha, Felipe olha o outro cabeludo ali escutando para ver o remédio mostra ele lá isso, segura aí, Fefezinho isso, tenha medo não, está certo? gente, estou encerrando o show com o Felipe, gostei desse rapaz quanta tua idade, Felipe? 17 17, 18 anos nunca foi preso não não, só o pai dele, né? é isso fala assim, opa, segura, segura esse palco, Felipe diga assim, Fefe diga assim, jornal jornal fala só mais grosso com o pai se o pai está escutando o pai está escutando jornal jornal isso agora senti firmeza diga assim, jornal site senta lá, a flama está atrapalhando e senta, e senta, bebê pronto, é um isso, exatamente transforma a arte transforma a arte essas duas folhaites essas duas folhaites em um casal em um casal gente, você afasta só um pouquinho vocês estão muito perto da minha bolsa, viu? vão roubar o com isso, a senhora se faz está filmando e olhando para minhas coisas isso, é um perigo pronto, agora deu certo quer ver, Felipe? tá olha como é que eu faço agora para encerrar nem ouro e nem prata o pessoal da fiscalização não mexer com a gente gente, tá certo? nós temos autorização para fazer o tom de escogar e não para tomar todo o espaço do calçadão põe o pé todo mundo na marca da água para ver os pombinhos voando fechei gente a bolsa de amarelo o rapaz olha como ela ficou bacana certo? o amigo aí o salsicha deixa aqui esse galera isso pronto, ela ficou melhor isso olha aí graças a Deus amém Felipe gostei de você 17 anos vai dar tudo certo não tem namorada nem que seja um viado eu vou arrumar para você hoje dá certo meu filho não sai sem nada não sai sem nada esse cordinho tá bom? o chão é bom chega para o sul não é brincadeira um cavaleiro se me der um burro nunca mais eu tenho saúde é daqui mesmo? então é viado mesmo Felipe ô terra para ter bairro é fortaleza até eu estou achando que eu sou viado não tem dúvida é então o viado conhece o outro ah ladrão põe o pézinho direito aí em cima chefe mãozinha direita aberta na frente com a mão esquerda pegue no pau rapidinho esse aí não eu não acho esse é doido ai não é que ele não é senhora esse o pau que eu estou falando é o pau da venta o maris pegue no pauzinho da venta olha aí pegou a piroca cheirando vai dar certo certo alô Rio de Janeiro a moça quer que não não sei que não de Fortaleza eu tenho uma de turista aqui na virão né pode só aquecer merda bebe pode o pézinho lá em cima deixa eu só esquentar aqui a bombinha vai dar certo tá bom vamos tacar fogo no jornal pepé das cinzas vai ser o casal de fogo fala as palavras mágicas jornal 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 site jornal site queimarite queimarite o rodarite o rodarite junto com ele não tira o pé de cara viu fogo mágico pode confiar em Deus isso diga assim queima queima eu também queimo o bicho é besta não é cariocas diga agora assim fogo apaga fogo apaga parece que não tá dando certo não viu fepé fogo apaga apaga quando ele não quiser apagar taca a água tira o pé maitola esse bicho é doido onde raça e viu fogo atender a voz da gente vamos agora escolher o senhor vai pular logo tá certo deixa eu colocar ai caralho ainda tava quente deixa eu colocar aqui filipe gente preste atenção as minhas mãos são bem mais rápidas a armaria é cheia de graça do que a vista dos senhores assoprei segurei pepê dê três tapinhas em cima do casal de um povo como é pé olha o jeito não tem jeito nesse país não olha e nada eu tô um saco vazio essa moça aqui deixa eu te dar pelo taxa segura pra mim como é seu nome Andressa de onde está aqui de Fortaleza casada solteira solteira e aí fé gostou? tá deixando? é isso que não morre eu tô bem gordo eu tô bem gordo eu tô bem gordo oi meu filho é águia Andressa né quanta idade Andressa? dezoito anos na certinha dezessete anos na dezoito gostou da moça? não não filipe o teu pai tá aí filipe gostou da moça gostou da moça? não gostou da moça? tem que ir gostou do negócio de paz filipe pega só um pouco a máscara eu tô distante com você vai vai tira a máscara filipe filipe deu só isso aí pra moça filipe ele pega delírio rapaz ele é esse menino cabaré filipe ponteirozinho ali no centro no rio filipe o senhor sabe o que é? filipe filipe vai dar certo você gostou dele moça? não gostou no rio filipe vixinha doida pra morar no rio filipe filipe copacabana empando emendando vai dar certo moça coloca a mão dentro do meu saco rapidinho puxa meu saco pra fora coloca meu saco pra dentro ui delícia isso vai dar certo tira a mão de dentro isso agora no fundo do meu saco tem a máscara assim por fora ai Andressa isso não tem Instagram tem filipe tem não tem Instagram tem filipe de leção um minutinho uuuh Jashu vai vai pôr 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 vai pesquisar pessoas pôr 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 pront deixa o resto comigo pôr 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 eu vou 録ar Olha, está mal vivo aqui o pessoal do... Olha só! As coisas melhorando! Eita! Hã? Ah, não acredito! Chegou! O negócio agora começou. Tudo bem, querido? Bem! Chegou o outro também. Barulhei tudo. Vai dar certo agora. O senhor está acendeiro? É. Bota o boneco para trás, só o boneco. Pronto. Isso. Tira a máscara. Tira a outra. Está solteiro. Quer dizer que o senhor está na pista, não é isso? Não, não. Pois foi atropelado. É uma carreta aí na barra. Vem trem. Vem trem. Olha, tem uma moça aqui. Está solteira. A gente fica assim, arrumei. Não quer comer. É aquela loura lá. É ruiva. Ruiva. Você gostou dela que está com o saco na mão? Não. Hã? Hã? Gostou? Gostou. Fique só do lado dela. Não precisa encostar na moça só para não ver uma coisa. Hã? Posso encostar na moça? Senhora não. Não. Espera aí. É solteira. É solteira ela. Fala do lado. Já perguntei nesse instante. Fique só do lado dela. Só para ver se vocês dois combinam. Viu André? Você pode confiar. Mais pertinho dela. É pior. Mais perto. Mais perto. Mais perto. Eita. E é pior que eles dois combinam, viu filho? Combinino sim Andressa. Você é a vida e ele é a morte. Deu certinho agora. Sai daí que a moça está se assustando. Isso. Agora deu certo. Ah. O saco está lá. Filipe. Aí dá certo. Você vai chamar ela para conversar no direct? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Meu filho. Tempo que eu era solteiro da tua idade. Tonheta e coca-cola. Tonheta e coca-cola. Não apareceu um negócio desse. Fecha as pernas meu filho. Cadê a piroca Filipe? É operado. Isso. Moça. Fecha a boca e dê três chapinhas na boca. Devagarzinho agora. Viu Andressa? Isso. Vai na tua boca não cara. Vai na boca tu saco. Essa é a puxa perturbada filho. Vai bater na boca dela aqui sua baitola. Isso. Agora. Uma. Duas. Três. Saravá. É sem lavar. Põe aqui dentro. Fecha as perninhas. Dê duas batadinhas assim para frente. Põe aqui dentro. Uau! Ele vai brincar agora num pé. Papai mostra pra ele o que é um coroa macho. Um coroa cacete. Tem dois espagados. Pá! Vai meu coroa. Não. Vai meu rei. Vai! Pá! 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 Pimá! 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 Despeço, despeço. Tá vendo, Felipe? O papai é? Como se fosse assim? É filho único, o papai é? Vixe, Felipe. Três passos pra frente, Fefe, vai. Uma, duas e três. Fecha as perninhas, fecha. Escolha em voz alta a cor da cor minha fêmea, que vai sair bem. Ele vai fazer a macumba. Ele vai fazer a macumba. Ele vai fazer a macumba. É azul turquesa? Existe essa cor turquesa? Azul turquesa, pronto. É azul turquesa, é macumba mesmo. Agora escolha a cor do outro pomba, pra formar o casal. Ao vivo, ao vivo. E voz alta? Verde. Uma pomba verde? Felipe, meu irmão, que conhece tantos tipos de pomba, nunca viu uma pomba verde. Aí no rio tem pomba verde? Não. Deve ser teu pai que tem a pomba verde. A pomba do Hulk é? Vai dar certo agora. Gente, eu acho que ainda dá pra ver a marcação da água. Fecham até a marcazinha da água. Todo mundo por igual. Só pra mais pular agora, fazer os pombos agora. Esse lado aqui, esse casal maravilhoso. Fecham aí, patrão. Com um amigo de preto aí. Pode ficar à vontade. Esse casal, o papai tira a mãozinha da piroca e vem pra frente, hein papai? Isso. Olha como já ficou melhor. Isso. Vou finalizando agora, saindo a pombinha e entrando o pombão, tá certo, Felipe? Pessoal aqui, ó. Segue lá no Instagram. Roberto Rizzo. Eu não, a tua mulher me deixou. Ai, te lascar, baiô. Roberto Rizzo com 2z no Instagram. É o mesmo do canal no Youtube. Roberto Rizzo com 2z. Pessoal do Tik Tok, segue aí galera. Roberto Rizzo com 2z, bebê. Eu adoro. Dins, vamos lá. Eu vou pular agora, tá vendo? A bolsa tá aqui com 10. Felipe, me encerrando agora, viu Felipe? Relaxa. Felipe, fique bem aqui bebê. Nessa posição, pra me pular e encerrar agora. Quem tá de braço cruzado, desincruza o braço, sem descer pras pernas. Reginal, eu vou querer de você nem ouro. Reginal, não é o nome do senhor? É. Nem ouro e nem prata. O que eu quero pro senhor, seu Reginal, é só educação, tá certo? Fique mais um pouquinho pra cá. Abre o braço pra cá, na frente do ar, que o senhor vai me segurar. Gente, eu pulo. Ô, meu Deus, chore não, é fome. Pode olhar no auxílio emergencial. Se caso eu errar, não me dê baia. Caso eu errar e morrer, ninguém se preocupa, tá certo? Ninguém se preocupa se caso eu errar e morrer, porque a morte está aí na minha frente pra me levar. Se não for a morte, é mandado por ela. Tira o boné e a máscara. Reginal, tira isso, Reginal. Tira a máscara. Bota no chão, bota no chão, bota aí. Os ovos, puta, que pariu. Eita, amor. Vai. Tá preparado, Reginaldo? Deu um grito de guerra, um grito. Diga sim, Reginaldo. Eu sou o animal. Eu sou o animal. Eu sou o animal. Eu sou o animal feio do cão. Gente, a brincadeira tá boa, mas eu vou finalizando o show agora. Trabalho na rua, não durmo na rua. Esse é meu trabalho. Foi o dom que Deus me deu. Leva alegria no seu coração. E antes de eu finalizar e continuar o show pra vocês, eu queria saber no meio de tantas pessoas, qual o primeiro pai de família que não é racista, tampouco uma claresta. Quando eu falar em dinheiro, pelo amor de Deus, não corra. Fique no seu local. Cinquenta centavos, um real, dois reais, até mesmo cinco reais. Um amigo não tem, não cruza o braço, não vira as costas, não seja covarde. Hoje você cruza o braço e vira as costas pra mim, amanhã uma pessoa pode fazer o mesmo. Se não tem, fica à vontade. E um homem que correr vai virar viado, a mulher vai virar sapatão e o menino peidão. E se for viado, vai voltar a ser homem. Aí você não quer, tá certo? Então não corre ninguém e não seja miserável. Tem um amigo meu, o Felipe, que é tão miserável, o Felipe é tão miserável, quando ele vai pro cabaré, ele leva a mulher dele pra não gastar com as outras lá. Não seja assim. A moça disse, eu queria tanto ajudar, mas eu esqueci a bolsa em casa, sabe? Tô com o celular. Faz o Pix. Vou trabalhar com o Pix. Celular 815, é o BBD, 988180050. 988180050. Faz o Pix aí, gente, tá bom? E, por enquanto, eu vou passando dar uma volta aí. Vamos ver a consciência de vocês. O nome é Carlos Alberto, tá certo? É o nome do meu marido, tá? Lá que vai. Ajuda aí, gente. Vou dar só uma volta só. Olha a cara do pessoal de tristeza quando a gente pede dinheiro. Robertinho, tô perguntando aqui, cadê a cobra e a pomba? Isso. Tem gente que retagava, olha a pomba do Cearense. Vai, vai, Chico. Eu já tô invocado. Eu não tô ganhando é nada. Vai, vai. Vê logo a carteira, senhor. É brincadeira. Dei 5 reais. A moça aqui ganha mais 5. Graças a Deus. Não vai fazer falta não, né, moça? Pois me dei mais 5, papai. 10. E ele do jeito que ele acordou, ele veio e parou. Olha o Jorge. Olha aqui as coisas melhoraram. Começou a barbura de moeda. Pô, meu Deus é criança. Obrigado, viu? Mas peraí, peraí. Eu fiz uma promessa pra não aceitar dinheiro da mão de criança. Promessa é dívida. Tem que ser cumprida. Não posso aceitar. Pegue. Marra tá aqui e deixa, né? Foi bem. Ela sai, ela dá pra você? Não sei. Aqui é a moça. É namorada ou casada? Casada. Já tô lá. Aí, mãe. Agora, vamos lá. Aqui, as coisas melhoram, você vai dar um celular. Deixa eu botar o valor, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, ó. Aqui, obrigado aqui o rapaz. Aqui o amigo aqui, graças a Deus, olha aqui as coisas melhoraram, começou a piorar. Aqui muito obrigado, olha aqui, olha a outra disfarçando, você vai dar também? Cadê? Cadê? O tempo mais cedo, isso. Aqui muito obrigado, cadê o pessoal que estava aqui? Bora, Roberto, eu marquei. Ai, muito obrigado, acho que o velho roubado não está dando certo. Vem mais cedo, graças a Deus. Rapaz, miserável. Alô, quem vai pegar? Que é ligeiro, pai. Mas sai direto. Gente, eu vou dar um conselho para vocês turistas. Da próxima vez que você turista tiver lixo e tiver de férias, não venha mais para Fortaleza não, que ela morre. Da lixo vai entrar em férias. Raco Piauí morrer, queimado. É o Raco Rio de Janeiro morrer baleado. Deixa a gente pegar alguma coisa aqui e se lasca, meu irmão. E você que é cearense, da próxima vez fica em casa. Vai assistir a novela. Quer passear, não vem a Badeira Mar não, vai para o canto seguro. Vai passear no shopping guatemal. Fala como. A Badeira, não foi o caso de Guatemal, né? Não passou em rede nacional, não. Mas não mataram a moça lá, o assalto que teve. Foi Reginaldo? Reginaldo é passando, na hora só deu um acidente. Foi aí, meu irmão. Fala com uma cara velha. Fala com ele. 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 Minha minha filha usa a máscara ao contrário, para ver se volto, tá certo? Isso! Vai raiz-chuva! Vai raiz-chuva, presta atenção! Isso! Alô, polegar? Opa, merda! Esse aí é o polegar, o pequeno... Afasta aqui, gente! Vocês estão muito perigosos! Pequena não! Afasta aqui, afasta, afasta! Isso! Maracanã, desculpado, vai agora que eu vou subir a roda! Isso! Sou eu, meu irmão! Roberto Liso! Olha! Gente! Ó! Vai ser o seguinte! Vai ser dois saltos, hoje, no meio dessa roda, tá certo? Vai ser um meu e o outro daquele baixinho. Só que eu não sou besta, eu vou mandar ele pular primeiro, né? Pelo menos se ele errar e morrer, eu já não vou mais, né, Reginaldo? Tá certo? Agora deu um grito de guerra, rapaz, de mais povo! É! Lindo! Tesão! Na outra encarnação! Não, tá bem! Reginaldo, tu tá solteiro mesmo, Reginaldo? Não, não. Ué! A hora que ele tá, a hora que não tá! Ele queria queixar a Priscila, Xavecá a Priscila. Queixar a Cearense, é por isso que eu falei Xavecá depois. Né? Ô, Reginaldo! Oi! Tá isso preparado mesmo? Preparado. Então pronto, ó, o baixinho vai fazer o salto dele, o chão dele, e logo em seguida vai ter o chão do Marquinho colado e é o seu. Tá bom. Tá bonzinho? Aí eu volto para fazer a apresentação com você. Ô, polegar! Oi, mestre! Tá preparado? Quase preparado. Então pronto, estamos aqui ao vivo no Tik Tok. Aqui no meu vai. É Instagram ou Tik Tok? É Instagram. No Instagram do Zé das Tapioca. Esse aqui, gente, é o Zé das Tapioca, radialista da Rádio Sul do Sate. Né? Isso, Zé? Isso, participou em vários programas de TV também. Tá certo? Zé das Tapioca também participou e participou, grafa vídeos engraçados com a gente. Seis milhões no Tik Tok. Seis milhões no Tik Tok. Seis milhões no Tik Tok. Também faz vídeo pro X Vídeo, né, Zé? De vez em quando contigo. Ai, adoro. Ai, adoro. Ai, adoro. Ai, adoro. Ai, adoro. Ô, polegar. Opa. Liga o som. Vai, vai, Chico. Ei. Ah, me esqueci de pedir o pessoal para me seguir no Instagram, ó, cara. No YouTube. Roberto Riso com dois V. Gente, eu estou quase batendo. Precisa cem mil seguidores no Instagram. Me segue lá para mim bater logo esse cem mil. Tá perto? Tá perto. Falta quanto? Falta noventa e nove mil. Mas tá perto. Lá no canal no YouTube. Falando certo, estou quase com dez mil inscritos. Roberto Riso com dois V. No Instagram estou com sessenta e um mil seguidores lá. Tá certo assim? Reginaldo, tu tem quantos seguidores? O Coveiro. A Morte. Reginaldo, aquela música que foi criada para tu. A Donada da Morte. Andou perto de mim. Aí o cantor cantando ali. E o Reginaldo chegando. A Donada da Morte. Aí tem pessoas que ainda me chamam de feio. Hã? Tem pessoas que me chamam de feio ainda. Chama tu de feio? É porque eu não vi o Reginaldo ainda. É, nem por legal. Não vi o Reginaldo. Viu o Reginaldo? Apesar de não ser gente, é um ser humano. Reginaldo, ele é um ator. Ator? É. Como assim ator? Atormentado, né Reginaldo? Vamos fazer o salto que o pessoal quer ver é nós morrendo. Não, o pessoal quer ver é desgraça. Não, é verdade. Você já deu suas redes sociais? Instagram e o canal no YouTube. Pronto. Também quem quiser me seguir, daqui a pouco eu estou indo para parar do ônibus, viu? Não, você não. Você aí quer me roubar, né? Esse aí foi o que sobrou. Brincadeira. Vamos parar nesse negócio aí. Vamos finalizar. Ei, vamos fazer o seguinte. Felipe, deixa aqui com a gente. Vai lá para perto do teu pai. Vamos aplaudir o Felipe, hein gente. É o Felipe? Vamos aplaudir o Felipe. Está malhando, Felipe? Estou vendo. Quanto a academia que ele está malhando? Na cor e osso. Perita fique fino. Vou dizer uma coisa. Se o Felipe fizer culpa, né? Para perder alguma coisa, ele vai perder pelo menos um osso, viu? Vai lá. Mas eu sou mago, né, meu irmão? Se lasca. Eu me lembro de tu, Robertinho. Quando começou na rua era assim, né? Quando eu comecei a fazer show na rua era bem mago. Era, passava fome. Agora não. Está passando necessidade. Depois da pandemia. Tu é doido? Nós estamos vendendo almoço para comprar a janta. É, isso é verdade. Mamãe para comprar a galinha tem que entrar num consórcio. Vixe, maria. O negócio está é sério. Colega. Lá em casa a situação está tão numa crise que eu tenho peito por hoje. Quando eu olhei, a minha filha estava com fraca na minha bunda. Ixi, maria. O moleque não quer divulgar não, assim, nas redes sociais? É, enfim. Ele fica no lugar de propaganda para mim. Ele fica no lugar de propaganda para mim. Ele fica assim, para divulgar as redes sociais. Assim, para os vaguinhos e sorrir. Levanta assim. Assim. Isso. É melhor sem mostrar o rosto dele. É melhor sem mostrar o rosto, mano. É assim, sorrir. Vai, Reinaldo. Foi isso da gatinha? Não quer evitar a máscara, não? Ele já está de máscara. Vai amarrar a outra. Reinaldo não foi comprar uma máscara no carnaval? E aí? O homem só vendeu as lindas. Vai lá, vai. Bote a máscara. Porque a máscara quando a gente usa fica mais bonita. Aparece só o zoio. É, né? E outra máscara também, né? Você passa pela pessoa que está devendo. Não reconhece. Isso é ruim para quem tem mau hálito. Está provando do próprio veneno. Não é verdade? É verdade. Vamos lá. Vamos fazer o show para o pessoal. Quer sorrir? Abre só um pouquinho assim para trás. Pensa na educação. Educação? Porque eu estudei. Então, deixa eu pedir para a educação. Que graças a Deus eu estudei. Olha aí, gente. Abre. Isso. O cachorro. Nem para não. Nós somos em Fortaleza. Aqui é uma cidade tranquila, maravilhosa. Aqui você anda tranquilo. E o ladrão atrás. Estou brincando que em Fortaleza é uma cidade onde você não vê um ladrão. Preso. Mas solto. A hora para rapaz. Até eu inventei de roubar. Peguei um slotante e roubar com a carteira assim. Quando eu puxei a carteira que eu desci do ônibus. Que eu olhei. Não era minha. O negócio está sério. Deixa eu me aquecer. Quer para me pular? Suar, galera. Deixa eu me aquecer. Devagar. Sou viado, não. Porque seu fofo viado era viadinho. Já esse rapaz que estava filmando era um viadão da porra. Pronto. De olho na roda. Aquela de lá. Quem está aí atrás, tira oi daqui. O rapaz de branco chega nem pisca. Tira oi, irmão. Vai comer o cão. Três passos e o salto. Se eu errar, não dê vaia. Criança, não brinca o fofo em casa. Manda o pai ou a mãe. Se caso o pai ou a mãe não quiser, aí manda a sogra. Se a sogra não quiser, joga a velha força. Ei, polega. Estão mandando você pular. É que sogra é que nem batata. As boas estão enterradas. Eu te virei. Graças a Deus, morreu. Olha só, minha primeira sogra morreu envenenada. A segunda morreu envenenada. A terceira não. A terceira morreu de paulada. Não queria tomar o veneno? Olha o rapaz. Só quem está com Deus no coração. Para me fazer o show e finalizar. Chega todo mundo até a marca dessa água. Só quem está com Deus. Quem está com Satanás fica lá atrás. Eu gosto de trabalhar para o pessoal de Deus. Quem está com Deus levanta a mão. Quem está com gelo abaixa. Eita porra. Está queimado. Aí o pessoal diz. Não, eu não vou para Fortaleza. Não que Fortaleza está perigoso. Perigoso está na cidade daquele rapaz ali. Roubaram até os cabelos dele. Tira da bunda, patrão. Coloca na cabeça. É meu irmão, deixa eu pular. Estou brincando, cabeludo. Segura aqui para mim, cabeludo. Segura. Anda cabeludo, anda. Está com medo. Deixa eu chamar um homem então. Tudo de branco para mim? Segura. Tudo de branco. Anda com coragem. Anda aquele rapaz. É o que não, né? Felipe. É da família do Felipe? Nossa, canela. Jovei, canela de novo, olha. E ela fica depilando, meu Deus. A viadar quadrante. Camisa bonita, tá? Paixão. E olha a camisa aí. Está tudo combinando aí, né Roberto Rizzo? Da misé do pai dele. Certo. Como é do nome, brother? Arthur, se caso eu pular e errar. E cortar a sua mão aí nas facas para não sujar o ar de sangue, Arthur. Tu limpa com jornal, beleza Arthur? É de Fortaleza mesmo, Arthur? Graças a Deus. É ladrão? Eu pergunto pra quem é cearense. Ou é ladrão? Ou é humorista? Ou é viado? Eu sou humorista, mas já fui viado há dois anos. Não, parei porque dói. Vida de viado é a vida sofrida, dolorida. Bordinho, é ou não é a vida ruim? Deus continua. Estou brincando, já tenho até grávida. Eu brincando com o rapaz desse. Ele me dá uma porrada assim. Eu nunca ia porque eu morri em pé. Porque o carro é grande. Quanto a tua idade, meu jovem? 23 anos. É virgem? Não é mais não. Oh, meu Deus do céu. Já é cumbeiro. Já é o que está cumbeiro. Pensa que ele está com um rapinho, né meu irmão? Estou brincando, meu jovem. Vai dar certo agora. No nome de Jesus. Só pra me aquecer o braço. Pra aquecer as pernas, tem que aquecer o braço. É só jovem aqui. Segura o braço. Como é que eu mostro? Andressa, segura assim. Caçada, solteira. Pronto. Vai morrer solteira. Me ajude aqui, Andressa. Tu é daqui mesmo ou é de Fortaleza? É de Fortaleza. Não é daqui não. Estiga só o bracinho pra frente. Solteira, com a sua idade. Vai morrer bem não, filho. Só pra me aquecer o braço. Tá, Andressa? Eu vou só aquecer o braço que é pra me pular. Você tem fé em Deus, Andressa? Vai pra perto de Deus agora, tá bom? Trabalha, estuda. Estuda. Tá em que ano? Tá no terceiro ano, terminando, hein? Tava indo com dezoito anos, macho. Eu com dezoito anos, eu tava na alfabetização. Filho pobre é a porra mesmo. Agora é estudar online. E quem não tem celular, as crianças, tá lascado. Andressa, eu vou cortar o jornal com o chicote da sua mão. Quando eu cortar o jornal, tu joga o menor, segura o maior. Se pegar na mão, grita, porque doa pra caralho. Mas você que tá sozinha não, tá? E aí, galera, a bateria tá ficando fraca, ó. Tem ninguém pra dar o recado pra sozinha? O colega vai já pular. Vê se dá tempo mesmo de cortar o jornal. Tá filmando a tua ideia, tá vendo? Vou desconfiar, Andressa. De dez vezes, eu erro nove. No lugar de eu dar coragem pra ela, né? Já basta ir feitando. Ai, velho, Andressa. Tô brincando, Andressa. Só deixa parado, não mexe, sua vaitora. Eu corto o jornal, tu joga o menor. Só deixa parado, não mexe. O vento tá um pouco forte. A mão não é minha. Tô nem aí. Jogo o menor. Mas já foi o primeiro, já foi o primeiro. Segui o maior, caralho. Desmorra, sua vaitora. Não mexe, Andressa. Jogo o menor. Segui o maior. Tô gostando. Ou tu é corajosa, tu é doida. Só que legal, né? Fazer com a mulher. Obrigado. Legal é com o macho. Vem cá, irmão. Vem. E deixa o viadácio. A mulher segura. Dá tempo de cortar o jornal. Um homem é cidade sem pena. Vai. Olha aí o polegar. Vê se dá tempo de ele cortar, galera. Vê se dá tempo de ele cortar. Aí cai ela. Aí cai porque tá descarregando o celular. Tem três anos, não é mais virgem. Ô, Arthur. Vou dizer uma corrupada. Tu nem tá serviado, tu presta. Segura a tua e só gosto da putaria. Você tá mais bem, Arthur? É o que, senhor? Sua esposa? Tu cê sabia que de menor da cadeia? De menor da cadeia. Não mexe, Arthur. Não mexe, Arthur. Assim, ó. Joga o menor, Arthur. Segura o maior. Vai virando isso, Arthur. Joga o menor, segura o maior. Isso, Arthur. Tem que ser ligeiro. Não mexe, Arthur. Joga o menor, Arthur. Eu sou fracassinado, Arthur. Só não mexe, Arthur. Não mexe, Arthur. Não mexe, Arthur. Agora eu deixo ele. Agora no dedo. Vai morrer também, sim. Não mexe, Arthur. Mostrar o que é? Tá gelada aqui. Trabalha com... Trabalha com o quê? Ventilador. Consertando ou roubando? Se preocupa não, moço. Só que morra ele. Eu me dei aqui no meio. Isso. Não mexa. Olha a piroca. Obrigado, pessoal, que está vendo o show no litoral. E aí, não está usando mesmo, né? Quanto tempo casado, Arthur? Valeu, carequinha. Abraço. Vem casado. Filho. Não. Não tem isso, irmão. Vem tirar pra perto. Ainda, ainda não. Apenção. Eu chamo o jogo de Deus que ele conserta pra vocês. Isso, é? Arthur, quer que eu curte ou quer que eu pule logo pra encerrar? Pule lá. Pule lá. Dá pra pular. Dá pra pular. Deixa eu pular. Obrigado, Arthur. É isso aí, gente. Valeu, galera. Curte a lá... Encerrei, finalizei o show. Finalizei a brincadeira. Galera, obrigado a todos vocês. Vai ter bastante vídeo aqui, bastante conteúdo, se Deus quiser. Tá certo? Vai vir coisas boas aqui no meu canal. Tá certo? Tem um podcast. Vai ter muita coisa interessante aqui, muito mais pra vocês. Obrigado a todos vocês. Abração. Valeu, Eduardo Amorim. Denise. Abraço aí, Denise. Obrigado a todos. Curte aí. Compartilha esse vídeo aí, galera. Eu vou deixar live salvo, beleza? Aqui, ó. Denise já veio em Fortaleza. Eu vou ter que desligar porque tá descarregando o celular. Tá bom, galera? Obrigado a todos de coração. Fica com Deus até outro dia. Tamo junto. Segue aí, segue aí. Se inscreve, se inscreve. Obrigado. Olha a coisa que não pega coronavírus, a gente vê. Aqui, como é que são? Deixa pra mim aqui a família. O senhor tá um celular. O senhor vice-medor, né? O celular é um vice-medor. Até pra cagar a gente leva pra procura, né? Valeu, galera. Tchau, galera.